Você já parou para refletir qual é a sua intenção em querer construir uma casa? Por que você está se movimentando, estudando, assistindo uma série de vídeos? O que é que te motiva? Eu separei aqui 17 intenções que famílias como a sua já me reportaram, já falaram para mim Olha Marcelo, eu preciso por causa disso. Algumas pessoas não têm clareza e agora nessas 17 expressões que eu quero trazer aqui para você você talvez consiga se posicionar em alguma delas. Você vai perceber que você vai falar, mas eu queria isso, 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 eu tenho várias intenções com a minha casa. Tem pessoas que têm intenções precisas, pontuais. Existem pessoas que quando olham para esse contexto, falam assim, mas eu só queria morar? Não tem como só morar numa casa? Então fica aqui comigo e presta atenção nessas 17 intenções. Casa para envelhecer. Algumas famílias já estão com seus filhos criados, os filhos já foram para a faculdade, filhos já casaram, já têm filhos, são avós e eventualmente moraram por muito tempo em casas muito grandes, em bons apartamentos e agora entenderam que chegou um momento para eles terem um cantinho para que eles possam curtir a velhice. Então é importante que nós tenhamos casas sem degraus, casas de um único pavimento, que nós tenhamos as coisas de fácil acesso, portas mais largas. Então tem todo um jeitão de se projetar casas que a intenção é para se envelhecer. Casas que precisam ser aconchegantes para neto, que precisam ser de fácil mobilidade. Então você percebe que a depender da intenção, nós enquanto projetistas nos guiamos para entregar o melhor para aquela família. Casa para se fechar negócios. Como assim? É para vender, Marcelo? Não, não, não. Casa para vender é uma outra coisa, é uma outra intenção. Existem pessoas, e vou falar aqui de empresários, que precisam ter um espaço agradável, bonito, que sirva para assinar bons e grandes contratos. Que não são assinados em uma mesa de escritório ou na sala de um banco. Esses contratos são assinados em jantares, que são servidos nessas casas. E não pode ser uma casa do teu dia a dia ali, precisa ser uma casa pensada para isso. Uma casa talvez com uma mesa de 16, 24 lugares, porque muitas pessoas vão participar dessas negociações. Casas que tenham cozinha até mesmo industrial, de tal forma a gerar várias refeições, né? Produzir várias refeições para esse jantar. Uma estrutura de casa que, na verdade, se assemelha também a uma pequena estrutura de restaurante, a uma pequena estrutura de festas, a uma pequena estrutura de eventos. Então é importante conhecer a intenção para que o projeto saia de fato para aquela intenção. Casa para se fechar negócio, eu preciso de grandes garagens. Talvez até mesmo uma casa recuada lá no fundo e um grande espaço de estacionamento. Não é nem garagem, é um estacionamento. Uma casa que eu tenha um lounge, um hall de entrada, que eu tenha espaços para socializar e depois um local para se fechar negócios. Casa de campo, onde eu tenha ali um espaço para ter uma horta, um pomar, um parquinho, uma grama, um local onde eu possa brincar com os cachorros, brincar com os meus filhos, um campinho de futebol, uma piscina, um local onde eu tenho bastante verde, tenho acesso à natureza, ouço os pássaros, estou distante da rodovia, distante das indústrias. O ar é puro, percebe que existe todo um jeito de se pensar uma casa de campo. Eventualmente, buscamos por uma arquitetura mais rústica, nada impede de ter uma casa com traços urbanos e contemporâneos num local de campo. A gente consegue fazer essa mistura de vidro com o metal, com o verde, com a madeira, com o concreto. Fica tudo muito bonito, tudo muito harmonioso, mas é importante se pensar num estilo de casa de campo. Uma casa que proporcione contato com a natureza. Casa com uma intenção de segurança. Eu moro em um local que eu preciso me sentir seguro. As coisas que foram projetadas para a minha casa, elas foram projetadas para potencializar a minha segurança. Seja segurança contra outras pessoas, vamos pensar assim, que essas pessoas não entrem na minha casa, eu tenho um mecanismo de dois portões, onde eu abro o primeiro portão, entro com o meu carro, fecho o portão, abro o segundo portão, acesso a minha casa. Quando eu vou receber, por exemplo, um delivery, eu tenho dois portões sociais. Então, o primeiro portão completamente fechado, o segundo portão mais aberto para que eu possa ver quem está lá fora, um sistema de câmeras. Uma casa que me proporcione uma segurança física, que eu não tenho, sei lá, coisas pontiagudas, que eu não, pelo menos, a menor quantidade de degraus possíveis para que me proporcione segurança. Que os muros sejam altos, que eu tenha sistemas de alarme, câmeras, cerca elétrica, que eu proporcione no projeto uma estrutura de privacidade, que janelas, vizinhos não tenham acesso à minha casa. Talvez você só tenha a intenção de projetar e construir uma casa para alugar. Então, a sua intenção é ter ali uma renda todos os meses, R$600, R$1.000, R$2.000, R$10.000, construção de um imóvel para aluguel. E aí é importante você ter a clareza de que é um jogo de investimento. Já deixou de ser um jogo de construção de casa, de projeto. A gente passa a analisar a estrutura do projeto como um investimento. Qual é o público que você vai alugar? Por quanto você quer alugar? Este público que você está pensando em alugar, o que essa pessoa valoriza? Valoriza a segurança, bons revestimentos, localidade? O que é? Então, quando eu for pensar neste projeto, eu preciso dar um passinho antes, dar uma estudada sobre investimentos, para depois eu começar, de fato, a pensar no meu projeto. Casa para se trabalhar, no contexto trabalho remoto, home office, as casas para trabalho se popularizaram. Então, muita gente começa pensando na casa a partir do escritório. O escritório é o core da casa, é a coração, é a peça central. E a partir disso, a gente vai ajustando o projeto para potencializar o trabalho. Então, por exemplo, eu vou ter uma porta social, mas também uma porta para o escritório, porque eventualmente receberemos clientes em casa. Eu preciso de um escritório grande em que eu tenha a minha bancada de trabalho, em que eu pense nos fundos, porque eu participo de reuniões por videoconferência. Eu preciso pensar em iluminação, porque eu também faço gravações, eventualmente. Eu preciso ter uma mesa de reuniões, porque aqui é a minha bancada de trabalho, então, opa, ali é uma mesinha redonda. Eu preciso ter cafeteira, preciso ter coisas nesse meu espaço para receber pessoas. Só que a minha lavanderia tem que ficar distante, porque se tiver alguém lavando roupa na casa, não pode atrapalhar o meu trabalho. A minha garagem não pode ficar aqui na entrada do escritório, porque se os carros estiverem sujos, eles... Pô, não é legal receber gente, ver o carro e tal. Percebe que a forma como a gente projeta depende muito da intenção de quem vai construir. Casa para passar férias. Eventualmente, essa casa fique fechada o ano inteiro, a não ser que você compartilhe com os seus parentes, com os seus familiares e até mesmo possa alugar esta casa. Mas o objetivo dela é garantir a bagunça das férias. Então, a gente pensa nos filmes em uma ampla sala para que nós possamos jogar colchões, a gente pensa em um local para marshmallow, a gente pensa numa grande churrasqueira para fazer churrascos, a gente pensa em piscina, a gente pensa em estruturas para bagunça, em estruturas para reunir bastante gente. E a gente abre mão de algumas coisas, como por exemplo, e obviamente cada família vai levar isso em consideração, a gente eventualmente abre mão de algum conforto, de uma televisão bem projetada para a altura da televisão, espaçamento, porque a gente nem às vezes nem vai ter tempo de ficar sem televisão, a gente quer se divertir, a gente quer reunir os primos, reunir filho com o vô, com o tio e é férias. Casas para se fazer festa. Eu já tive acesso a algumas famílias que moram em apartamentos, a rotina do dia a dia é aquela rotina que pede um pouco mais de segurança, um apartamento é no centro da cidade, próximo aos colégios, supermercado, farmácia, mas a família tem uma casa a alguns quilômetros do seu apartamento, por exemplo, e é uma casa de festa, é uma casa que ela foi pensada para aniversário, pensado para assistir jogo de futebol, pensado para reunião dos amigos de quarta-feira. Então, é uma casa, garagem, banheiros, quarto, mas o foco da casa é numa área gourmet, numa churrasqueira, mesa de sinuca, mesa de pebolim, mesa de tênis de mesa, televisão mais alta e a gente nem precisa ter sofás, mas se tiver sofás é um lounge para conversar. Percebe que a intenção da família, dita a forma como a gente conduz os nossos processos criativos. Casa para venda, você é um investidor, assim como casa para aluguel. A diferença é que quem constrói para alugar está pensando em renda, quem constrói para venda está pensando em alavancagem de patrimônio ou construção de patrimônio. Você constrói, coloca esta casa numa imobiliária, por exemplo, vende e fica com o lucro daquilo. Então, é um investimento. Mesma coisa, qual é o público? Por quanto vai ser vendido? 150 mil? 1 milhão? 2 milhões? 500 mil reais? Que padrão de acabamentos que nós traremos para esta construção, para venda? Mais uma vez, quando a intenção é vender, a gente não sabe quem vai morar. Então, a gente visualiza um perfil de família que vai morar e a gente projeta para este perfil. Casa para criar filhos, muito comum para os jovens casais que decidem ter 2, 3, 4, 5 filhos. Então, a estrutura do projeto é pensado para crianças, pensado num espaço grande para uma brinquedoteca, pensado em uma piscina que seja rasinha, não seja uma piscina profunda, que eu tenha ali uma grande prainha para as crianças brincarem. Eu preciso de grama, eu preciso de escorregador, gangorra, talvez até um campinho de futebol. Eu penso em uma casa para crianças, em uma casa que viverá bagunçada, viverá movimentada. Então, preciso de cozinhas maiores, porque afinal serão feitas muitas refeições ao dia. Preciso pensar em uma lavanderia maior, porque teremos muitas roupas para serem lavadas. E a estrutura de uma casa pensada para criança é uma casa que particularmente eu gosto de projetar. Sua intenção pode ser construir uma casa que te proporcione conforto. Aí o meu olhar vai para o conforto térmico. É uma casa que receberá muito sol, muita insolação? É uma casa que eu vou ter de ter um sistema de ar-condicionado central? É uma casa que eu preciso pensar no isolamento acústico dela? Como que é a vizinhança? As portas e as janelas precisarão ser isoladas? Qual é o tamanho dos móveis proporcionais ao ambiente? Porque afinal eu preciso ter um conforto entre móveis e parede. A circulação, os fluxos da casa, como que vai ser a rotina, esse dia a dia, essa rotina da casa para que proporcione conforto e não seja uma rotina que seja conflitante. A sua família pode ser bastante sociável e você tem a intenção de projetar uma casa para receber visitas. Então nós teremos quartos de visita, um, dois, três, que serão suíte e que você também tem amigos que trabalham à distância e você quer proporcionar que eles venham até a sua casa e tenham condições de continuar trabalhando. Você está totalmente disposto a receber amigos para ficarem 10 dias, 15 dias na sua casa. Você estrutura um contexto de segurança por senhas que cada pessoa, cada amigo que você traga para dentro da sua casa consiga entrar e sair tranquilamente dentro da sua casa. Se você quiser dar um viés para a festa, você também consegue. Quer enviesar essa sua casa para um descanso para eles, você também consegue. Mas percebe que a intenção está mais no olhar no outro. Então a minha casa, claro que eu vou morar nela, mas eu quero pensar como que as minhas visitas se sentirão bem aqui dentro. Você está em um momento de vida que quer construir, morar, mas ainda não é a sua casa dos sonhos. A sua intenção é construir em uma casa que ela vai valorizar ao longo de um, dois, três anos e você venderá essa casa com a valorização. Aí já é necessário um estudo de mercado, porque você também está olhando com um olhar de investidor, mas você também vai morar na casa. Então você é a família que vai morar, porque afinal você precisa de conforto, você vai querer morar bem nessa casa. Só que o nosso olhar, a nossa intenção é uma intenção comercial. O que vende nessa região? É uma casa com dois quartos, com três quartos, uma garagem, duas garagens? Então nesse ponto a sua família acaba ficando em segundo plano, porque o primeiro plano é o comercial. E depois a sua família se adapta, porque a gente já sabe que a intenção é construir uma casa e vender com a valorização. Temos também as famosas casas de temporada, casas que ficam na praia, que você pode alugar, ou também você pode usufruir deste imóvel ao longo do tempo. Mas você sabe que naquele período, naqueles três, quatro meses das temporadas dos locais turísticos, essa sua casa ficará ali à disposição do mercado. Eventualmente você nem utilizará ela ao longo do restante do ano. É uma casa pensada que você vai usar. Só que daí você já vai pensando em mais banheiros, em quartos mais espaçosos. Talvez nem precise de uma sala tão grande, mas a cozinha é importante, e uma churrasqueira considerável também. E o olhar, a intenção da casa de temporada é proporcionar que as outras pessoas se sintam bem naquele espaço, mas tendo em vista que o dia delas é lá fora. É na praia, é no resort, é na piscina, e o pessoal vem pra dentro da casa pra um descanso à noite, por exemplo. A sua intenção pode ser ter uma casa pra aumentar a sua autoridade. Você pode ser um empresário, um médico, um vereador, alguém que precise da casa pra compor esse marketing pessoal, essa sua exposição. Então, o carro que você tem, a casa que você tem, os locais que você frequenta, as roupas que você usa, tudo isso comunica uma figura que você está criando. Então, muitas vezes, quando esse tipo de projeto, essa intenção é colocada em pauta, a gente percebe que, pô, adapta algumas coisas na casa, mas o importante é esse impacto, é esse marketing pessoal que a família tanto busca. Temos as casas de final de semana. Você trabalha aí, mora em um grande centro e quer ficar próximo do trabalho, do dia a dia, do colégio, das crianças, mas aos finais de semana da sexta-feira, seis horas da tarde, vocês começam a se preparar, nove horas da noite, vocês já chegaram na casa, já vão fazer, acender a churrasqueira e passam o sábado e o domingo. Domingo, lá noitão, vocês começam a se organizar pra voltar pra rotina da semana. Então, são casas pensadas para o final de semana. E daí, a gente mescla. O que você busca nessa casa? Você quer conforto? Quer bagunça? Quer receber amigos? Como que é? Então, a gente vai enviesando o nosso olhar de projeto a depender das intenções que a gente vai somando essas intenções que a família pode ter. Muito semelhante à intenção do conforto, Existem famílias que buscam descanso, querem uma casa pra descansar, pra desestressar. E daí, cada um tem um jeito. Tem gente que vai pedir piscina, um espaço com bastante verde. Tem gente que vai querer contato com natureza. Tem gente que vai querer um espaço simples, limpo, sem muita poluição visual pra leitura, por exemplo. Então, a gente vai moldando a casa, baseado na personalidade da pessoa, baseado nas suas intenções. Foi tanta coisa que eu já queria falar mais, eu acabei de olhar aqui no meu roteirinho e acabou. Falei pra você sobre 17 intenções que você pode ter e você nem tinha se tocado. O que eu quero te orientar aqui? Assista novamente esse vídeo, visualize de novo essas coisas e vai colocando na ponta do lápis. O que de fato que você tá buscando? Eu quero uma casa pra criar os meus filhos, mas eu também quero uma casa confortável, mas eu também quero segurança. Olha, eu abro mão de uma casa pra receber amigos, eu abro mão de uma casa pra trabalho, eu abro mão de uma casa pra aumentar autoridade, eu abro mão de uma casa pra fazer negócios, eu abro mão de uma casa pra fazer negócios, eu abro mão de uma casa, eu abro mão de uma casa que eu abro mão de uma casa. Você está na série Dicas de Design Residencial, eu sou o Marcelo e este foi mais um vídeo do fundo do meu coração pra ajudar a sua família.